O meu corpo estremeceu O meu corpo estremeceu Porque eu senti a falta Aquilo de um amigo meu Infelizmente já morreu Infelizmente já morreu Está a ouvir a voz minha Está a ouvir a voz minha Tantas vezes foi falado Que é o Zé Cachadinho Há gente que não olha a meios Há gente que não olha a meios Para atingir os seus fins Para atingir os seus fins Agora é bom de virar Aqui para a Cláudia Martins Sem te querer por os patins Sem te querer por os patins Boa noite a toda a gente Boa noite a toda a gente Todos teremos os nossos fins Vim fazer cantigas de repente Porque em tempos fui inocente E agora trago as minhas trovas Peço desde já um forte aplauso Para a maior brumaria Para as feiras novas Todos iremos para as covas Todos iremos para as covas Em momentos hilariantes Também lembro-os a Cachadinha Nos momentos foram distantes Que foi quem também ajudou A conhecer a sala dos imigrantes Umas festas maravilhosas Uma boa noite a todos Umas festas maravilhosas Umas festas maravilhosas Vai palmas à ponte de Lima E viva as feiras novas Para ti, meu Zé Cachadinha Para ti, meu Zé Cachadinha Que aqui nos deixaste os açós Que aqui nos deixaste os açós Mas olha que na nossa memória Viverás entre nós Com o teu corpo castiço E a tua inconfundível voz Eu canto para todos vós E eu canto para todos vós Ou em antes ou em antes ou depois O meu tio bem me deixou Mas eu canto por nós dois Boa noite para todos Boa noite para todos vós Boa noite para todos vós Que eu não estou atrapalhado Mas as palmas que eu vou pedir Para a doutora Para a doutora e a Ana Machado Minha Santa, muito obrigada A quem eu deixo um elogio Fiquei eu a comandar Uma tradição do meu tio É cantar o desafio É cantar o desafio É cantar o desafio Que eu não estou atrapalhado Em mim e desconfirmarem Que eu estou hoje Cheguei a ver Que eu não vivo de ilusões Mesmo que ele está no céu Ele alegra os corações Boa noite às feiras novas Boa noite às feiras novas Sou filho de gente boa Sou filho de gente boa E obrigado a você queixadinha Fui ele quem me convidou Para cantar eu é que estou Para cantar eu é que estou Oh senhoras e senhores As bonitas feiras novas E a senhora das dores E também para ti queixadinha E também para ti queixadinha Que tantas vezes me alegraste Que tantas vezes me alegraste Com as tuas lindas palavras E com as coisas que cantaste Eu não desejo a ninguém Ai a dor que nos deixaste Meus amigos boa noite Meus amigos boa noite Eu sou homem de coragem Eu vim da Ponte de Lima Aqui se há a minha imagem Só por causa de um amigo Para lhe prestar uma homenagem Boa noite gente do terreiro E eu sei que vós disto gostas E cantas ao desafio Eu vou-vos virar as costas Sabéis porque meus amigos Esta é a minha lavainha Desculpem que eu viro as costas Parabéns a queixadinha Olha tu estás te rir pra mim